O teste de hoje aqui é mais um daqueles testes super legais, interessantes, que a gente vai fazer, tá? Que vai ajudar muitas pessoas a terem noção das diferenças, isso é importante, tá? Esse teste que a gente vai fazer aqui, nós vamos fazer uma massa feita com bastante fermento. Uma massa que eu considero a massa errada, feita com bastante fermento, pra ser usada rapidamente, entendeu? Então eu tô fazendo a massa aqui, acredito que em uma hora a gente vai fazer ela porque... Você vai usar ela porque ela tá com bastante fermento, tá calor. Então, do jeito que a maioria das pizzarias fazem. Elas pegam, fazem algumas horas, uma hora antes, 40 minutos antes e já começam a usar. Então nós vamos fazer uma massa dessa, tá? E nós vamos comparar ela, assar essa pizza e vamos comparar com uma massa de longa fermentação, maturada, tá? Pra gente ver a diferença de uma massa e da outra, tá bom? É um teste interessante, é um teste que vale a pena conferir. Vamos lá? Aqui a gente começa com a nossa bacia, tá? 600 gramas de água. Nosso sal. Vamos... Vamos pesar nosso sal agora também. Vamos pesar nosso sal agora também. Vamos comprar 600 gramas. É... 25 de sal. 25 gramas de sal. E aqui nós vamos usar agora... Agora é o fermento, né? Vamos usar... Vou pegar dois tabletinhos aqui. O pessoal usa bastante fermento, hein, gente? Vamos lá. Vou usar 22... 23 gramas de fermento. Vou dissolver aqui na água. Tá? Aqui. 23 gramas de fermento. O mesmo processo que eu uso pra fazer as massas normais que eu faço. Misturando o sal. Aqui, o foco desse teste é ver o quê? O tempo de fermentação, só. Não vou colocar óleo, não vou colocar... O pessoal costuma colocar, né? Óleo na massa, ou ovo, ou qualquer outra coisa. Vou colocar nada. A ideia aqui é ver o que vai influenciar esse tempo de fermentação no resultado final. Certo? Olha aqui. Coloquei o fermento. Agora eu vou colocar farinha. Farinha. Como esse teste que eu tô fazendo ali é uma farinha nacional. Renata. Aqui eu vou usar a farinha Dona Benta comum. A comum, a mais comum que tem. Tá bom? Então, vou colocar um pouco de farinha aqui. Mexer bem. Não vou fazer nenhum processo pra obter uma hidratação muito alta. Porque o pessoal não faz isso, né? No caso aqui, vamos fazer uma hidratação de 60%. E vamos ver o resultado disso aqui, né? Se bem que o resultado principal, eu não consigo mostrar pra vocês, que é a digestibilidade da massa, né? Uma massa fermentada, maturada, é uma massa que vai ter um resultado muito legal no seu organismo. É fácil de digerir, você não vai sofrer com isso, tá? Aqui nós vamos mostrar os resultados físicos da pizza. O resultado mais evidente. O que você vai conseguir ver? Pra mim, o resultado mais importante é o resultado da digestibilidade. Que eu não vou conseguir mostrar pra vocês aqui. Mas quem comer, vai sentir, né? Aqui você vai notar que a massa vai crescer muito rápido, tá? Ainda mais que hoje nós estamos aqui num dia quente. Ainda mais que hoje é um dia quente. Vocês vão acompanhar o processo inteiro. Eu vou falar pra você que é rápido. Aqui da farinha. Esse processo de você colocar primeiro a água e depois acrescentar a farinha é um processo que naturalmente você vai conseguir uma hidratação mais alta. onde você acerta o ponto colocando farinha aos poucos. Pra mim é o melhor processo que tem. Do que você misturar todos os secos com todos os líquidos e não sei o que. Esse é o melhor. Você vai colocando farinha aos poucos. Você vai sentindo e você para de colocar quando chega no ponto. Geralmente chega sempre acima de 60. Esse é o melhor. Quase toda a farinha incorporada. É o que eu quero. Quase toda a farinha incorporada. Para a gente passar para a sova na mesa. Primeira parte é incorporar os ingredientes da massa. Segunda parte. Sova na bancada. Aqui já foi ó. Olha. Tudo incorporado aqui. Agora nós vamos começar a nossa sova. Tem gente que relatou aqui da... Que fica com nojo a gente usar as mãos. As mãos limpas. Tá? Os grandes mestres todos usam as mãos para tudo. São mãos limpas. Entendeu? Aí tem um... Um povo que fica com nojinho. Se for nos melhores lugares do mundo comer. Os grandes mestres não usam luvinha não. Tá? Os melhores padeiros franceses. Os melhores pizzaiolos italianos. Entendeu? Fica com... Um nojinho. Gente fresca. Aí, ó. Aqui vamos... Sovar legal. Até a massa venha... Ficar bem incorporada. Bem lisinha. Um nojinho. Um nojinho. Tchau. Um nojinho. Tchau. Tchau. Você sente que já sobe o cheiro De fermento A quantidade de fermento aqui A massa fica com esse cheiro Meio azedo de fermento É diferente o cheiro de fermentação Que é gostoso Pra esse cheiro de fermento Que ele é meio azedo Que ele é meio azedo de fermento Aqui tá pronta a massa Pronta Bem sovada Vou fazer uma dobra pra ela ficar lisinha Deixa ela crescer daqui uns 10 minutos Eu vou fazer uma dobra E ela vai ficar bem mais lisinha Vai ajudar Não quero prejudicar a massa Eu quero só Ver o resultado No processo Tá bom? Então aqui 10 minutinhos a gente volta Vamos fazer uma dobra aqui Tá bom? Bom, nesse momento aqui eu vou fazer uma dobra Passaram-se apenas 10 minutos Tá? Mas já Já teve reação aqui Ó Vocês vão ver que a massa fica bem lisinha agora Olha isso Utilizem esses processos de dobras Que é muito interessante Facilita Ajuda A você não sofrer tanto na sova Ó Bem lisinha já Bem lisinha Tá bom? Agora eu vou esperar aqui mais 10 minutos Tá? E vou fazer o que? Já vou fazer o estalho Já vou Cortar e deixar as bolinhas preparadas pra crescerem Tá bom? Então eu vou deixar mais 10 aqui agora Pronto Bom, passaram-se mais 10 minutos Aqui tá lisinha Agora é a hora da gente fazer o estalho aqui Né? A gente cortar a massa Em Bolinhas Né? Que o pessoal fala Ou na Itália se fala Panetti Aqui ó Aí eu vou já Bolear Já tá molinha Já tá fermentando Entre aspas Aqui ó Olha aqui Ficou bem molinha já Olha aqui ó Eu vou cortar em 4 Pra fazer umas pizzas grandes E cobra pra fazer pizza grande Então vamos fazer pizza grande Olha aqui Ó Vou olhar isso aqui ó Aperta pro fundo aqui ó Aperta aqui Junta aqui no fundo ó Ó Cata da lateral Joga pro fundo E aqui Junta aqui tudo aqui no fundo Tá bom? Só que eu faço assim Vocês não veem ó É com o dedo aqui Você vai jogando Pra baixo ó Ó Joga pra baixo Aperta aqui no fundo Aí depois você vem aqui E faz isso aqui ó Pra selar Vai ficar uma bolinha ó Ó Redondinha Tá? Vamos lá Mais duas aqui Aqui ó Tá bom Então por enquanto 20 minutos Né? Eu acredito que mais 20 minutos 30 minutos A gente já consiga fazer As pizzas Com essa massa aqui Lembrando que Eu não aconselho Fazer isso A gente só tá mostrando aqui Pra ver O resultado Pra ver a diferença Né? Sendo que a maior diferença Ela é Não é visível Porque é a diferença Da digestibilidade Vou deixar bem claro Nesse teste aqui Tá bom? Mas vamos ver As características As diferenças físicas Na massa E ó Vamos lá Foi Olha aí Vou colocar nos potinhos Aqui Independentes Tá? Pra não ocupar espaço Poderia Colocar aqui Colocar uma Colocar aqui uma Um pano úmido Aqui Entendeu? Pra deixar ela crescer Mas vou colocar no potinho Assim ó Cada um no seu potinho Entrei a mão Cada um no seu quadrado Aqui Cada um no seu potinho Pra quem tem dúvida Esses potinhos aqui É de mil ml Tá? De um quilo Vende em loja De embalagens Tá bom? Eu gosto de usar o saquinho Também Porque eu sou saquinho Com menos espaço Na geladeira Tá bom? E as caixas De fermentação É bom Pra quem tem Ou Uma geladeira Bem grandona Que caiba Né? Ou câmara fria Então a gente que não tem É difícil usar aquilo Então aqui ó Quatro massinhas Feitas rapidamente Estão com Vinte minutos de vida Daqui a pouquinho A gente volta Pra gente assar Essas massas E compará-las Com essas aqui ó Que tem Setenta e duas horas de vida Olha isso Ó Certo? Então Até daqui a pouco Bom gente Passado mais ou menos aqui Quarenta minutos Olha como tá a massa Olha como elas crescem Essas Bastante fermento Todas elas já Muito grandes Já aqui Né? Então vamos fazer aqui agora Uma massa Uma pizza Com essa massa Feita Em poucos minutos Vamos ver a diferença Dessa massa Pra uma massa Feita Com muitas horas Então tá aqui né? Eu tô usando aqui Sêmula Pra abrir Que o pessoal Fica todo mundo Ah você não usa Sêmula 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 Aqui está A sêmula Então lá Tô abrindo aqui Um pouco Na sêmula Gente Mais uma vez Lembrando Que O resultado principal De tudo isso aqui O mais importante É o da digestibilidade Tá bom? E não O físico Que tem Tá? Mas vamos ver aqui O físico O principal É A digestibilidade Que a longa fermentação Traz Que é a parte Da Saúde Certo? Vamos lá Vamos abrir aqui Um pouco Vamos Abrir mais Abrir mais E Colocar um Farinha aqui Para baixo Não Tem aqui Um pitbull Sentou no meu pé Aqui Sentada Com Aqui no meu pé Tá se achando Aqui Não Olha isso aqui Olha o fogo Olha Olha o fogo Onde ela sentou Olha isso Ária Só quer ficar Do meu lado Vamos lá Quer participar Do vídeo Sabe Que eu estou gravando Né Incrível Eu gosto de Gosto de conversa Escuta a conversa Que é ficar perto Participando Então gente Eu não vou fazer A sala pizza Tão Cheia de coisa Aqui Porque é uma pizza De teste Tá? E eu mesmo Não posso Nem comer Isso aqui Vou experimentar Um pedacinho Isso aqui Me faz mal A massa Dessa aqui Eu vou colocar Uns queijinho Aqui Eu queria Identificar Na região Aqui Pessoal Morador de rua Uma coisa Assim pra eu poder Fazer Boações Tô fazendo isso Vamos pegar Uma zentinha Vamos pegar A pazinha A minha pá Ela é Pequena De 32 centímetros Não dá pra fazer pizza Muito grande Eu tenho pá Grande aí Mas vamos lá Pro forno Vamos virar aqui Pra vocês verem o forno Lá Lá no fundo Dali Pega um prato Pra mim Por favor Então nós estamos aqui Assando agora Uma pizza Tá Com a massa Feita Em menos de uma hora Essa é uma daquelas pizzas Que o pessoal fala Pizza brasileira É uma pizza mais Assim Comum Mais comercial Uma coisa Que eu notei Que ela demora Um pouco mais De tempo Pra ganhar Coloração Demora um pouco mais Uma grande diferença Que vocês vão ver É na coloração Isso vocês vão ver Tchau Aqui ó Dá pra vocês verem agora Ó Presta atenção Olha isso Fica crocante Ó Fica crocante Assada por baixo Olha isso Bem assada por baixo Tá Aqui eu coloquei Um pouquinho de queijo Essa massa caberia Muito mais Porque ela demora Um pouco mais Pra assar Então Daria pra colocar Mais coberturas Ficar mais pesada mesmo Entendeu Essa é uma diferença De uma pizza Por exemplo Pizza napolitana Você tem que colocar Pouca cobertura Porque ela assa Muito rápido a massa Olha isso Tá Então olha aqui ó O tipo de coloração Que a massa tem Ó Ela não fica Com aqueles pontos pretos Os points Não fica Entendeu Aqui a massa Gol de farinha Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Um Vamos encote Aqui ó Pera aí Ó Vocês verem aqui Também Olha aqui ó A massa fica Toda Massuda Né Massudinha Tá vendo aqui Ó É massudinha Tipo um pão Né É gostosa Mas tem Um gosto de farinha Não tem aquele gostinho No fundo Que você sente Que tem alguma coisa Diferente Não tem Aí Tá Vamos fazer outra Agora vamos pegar Uma massa Maturada Vamos lá Maturada Vamos lá Uma massa Maturada Agora Agora nós vamos ver A diferença Aqui Vamos abrir bem Aqui né As duas foram feitas Com farinhas nacionais Tá Essa que eu fiz hoje Eu usei Dona Benta Vocês viram Essa aqui foi a Renata Eu já fiz Já com um pouco Um pouco antes Já né Aqui Um pouco antes Não Já tá com quatro dias Já né E tá aguentando Quatro dias Vamos ver O segredo É colocar pouco fermento Né gente Pouco fermento Deixar a massa Olha Olha que a Renata Tá aguentando Tá aguentando Já tá no quarto dia De maturação Eu tenho mais umas ali Eu vou testar Pra ver se elas Aguentam cinco Seis Aqui ela já furou Deu um furinho pequeno Isso é um sinal Que ela já não está Mais aguentando tanto Né A massa não pode furar nada Aqui mais Mais uma Vamos fazer um molho aqui Colocar um pouco de pelate Vamos colocar um Queijo Agora vocês vão ver bem A diferença Uma com a outra Né Vamos ver E a área tá aqui Ela quebra de pizza Ela não pode comer isso Por isso que eu cobrei De barriga Vamos lá Vamos abrir aqui Um pouquinho mais Essa aqui é uma massa menor Tá A massa que eu fiz hoje Essa aqui Com a dona Bento Eu fiz ela de 400 gramas Ou mais um pouquinho Essa aqui tá com 320 gramas Eu acho Só Só pra vocês verem Mais ou menos O resultado A diferença De uma da outra Né Não vou colocar muita coisa Porque senão A gente perde Vamos virar lá pro forno Olha lá no fundo O forno O forno O forno O forno Isso O forno Um detalhe interessante, se você for fazer massa, se você realmente precisar fazer massa tão rápido, eu não sou a favor, faça com farinhas que não são muito fortes, tá? Porque senão ela fica muito pesada. Vamos lá. Está passando, já está quase pronta. Está passando. 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 Ó Tá vendo, ó Uma saroca, ó Vira um Vira um pãozinho aqui, ó Tá vendo? Ó, cheia Tá vendo? E gosto de Ficou de farinha Mais nada Aí aqui Vamos de novo, cortar mais grosinha Ó Aqui fica tudo Ó, aberto aqui dentro, ó E o sabor Você sente uma massa leve A leveza da massa Só isso aqui já é Sensacional Muito bom mesmo Tá? É uma pena não poder comer Tenho vontade de comer a pizza inteira Ó Hum Aí quando ela se junta Pra que ela se une O molho Com a massa E a cobertura No caso aqui O queijo Dá uma Dá uma combinação O equilíbrio Dos três Nas três partes E fica sensacional Tá bom? Então Esse vídeo aqui Deixa eu colocar aqui Mas pra ser um lugar Pra ver se vocês Esse vídeo aqui O intuito dele É mostrar bem a diferença Né? Porque toda a gente fala De longa fermentação Isso aqui Pra vocês verem Esse é o resultado As pizzas que você vê por aí Como elas são Uma pizza bonita Ela ganhou couro Tá vendo? Bem assadinha por baixo Aqui ó Tá com pouca cobertura Porque eu coloquei Pra não ficar desperdiçando Né? Mas aqui ó É a pizza que vocês veem Nas pizzarias por aí Entendeu? É o que todo mundo faz quase Isso aqui E aqui É um nível já Superior, né? Olha isso ó Ó os alvéolos Passada por baixo Olha aqui ó Isso aqui O perfume é outro Tá? Então isso aqui é uma coisa que Realmente Tem um diferencial Entendeu? Tem um diferencial Tá? Mas a parte mais importante Que eu vou falar pra vocês A coisa mais importante Não é essa do visual Que fica bonita e tal E nem que fica mais gostosa A parte principal É que essa massa aqui Com Com uma longa fermentação Um período grande De fermentação Ele vai transformar Essa massa Em uma massa Menos agressiva Pro organismo humano Tá? A farinha de trigo Ela é altamente agressiva Ao organismo humano Né? O glúten É altamente agressivo E o processo De longa fermentação Ele faz com que a farinha Fique menos agressiva Então é muito Muito interessante Entender isso também Não simplesmente Ter o resultado De sabor De visual Que também Fica mais bonita Olha isso aqui Olha que linda Entendeu? Ó Então esse teste aqui É um daqueles testes Importantes Que eu queria fazer Né? Assim como tem muitos outros Que vou fazer em breve E que A gente traz um resultado Mostrando a verdade Pra vocês Assim ó Em tempo real Fizemos a massa aqui Tem mais massa ali Ó Vou deixar essas massas Que eu fiz com massa de fermento Até amanhã na geladeira Pra gente ver se dá Pra fazer alguma coisa Pra gente aproveitar Esse teste também Né? Pra ver se elas duram Entendeu? Tem 20 gramas de fermento Então Tipo 10 vezes O que eu usaria Tá bom? Então eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo E até o próximo vídeo Valeu gente